Hello! Essa semana a tia vai gravar a aula sim, porque a tia ia gravar no livro de vocês positivo, tá? Digital. E não tem como deixar a câmera aqui ligada, senão a imagem fica em cima do livro, tá bom? Então vamos lá. Nessa página aqui, a gente vai abrir nosso book on page 13, ó, page 13, página 13. E vamos observar essa imagem aqui, ó. Olha quantos animais nós podemos ver. É a imagem de uma farm, uma fazenda. Então aqui, nesse espaço aqui em branco, você vai colocar a quantidade dos animais que você pode ver nessa imagem, tá bom? Só colocar o número, não precisa escrever em inglês. Aí você vai começar aqui, ó, hands. Você vai contar quantas hands tem aqui nessa imagem. Depois, você vai contar os pigs, depois os ducks, goats e sheep, tá? Todas elas, todos os que você encontrar aqui, você coloca aqui, tudo bem? Na próxima imagem, a gente vai observar, ó, imagem de quatro tipos de fazendas. Fazendas. Aí você fala fazendas? Sim, são tipos de fazendas modernas, nos centros das cidades, ó. Porque quando a gente fala em fazendas, a gente pensa em quê? Naquele campo grande, onde a gente tem muitos animais, muitas plantações. Mas as pessoas podem, o quê? Se reinventar. Olha aqui, ó, no meio da cidade, ó, em Germany, na Alemanha, temos uma fazenda, uma plantação aqui, ó, uma horta. Aqui, ó, em Singapur, temos uma horta vertical. É a horta vertical, ó, é aquela que vai pra cima, porque como não tem espaço, um campo grande pra plantar, eles criaram, ó, uma plantação vertical. Isso aqui gira, eles puxam e podem ver o que já pode colher, o que tem que plantar. Aqui, ó, em Seattle, Washington, bem no centro, ó, na capital dos Estados Unidos, em Washington. Aqui, ó, era um terreno abandonado e as pessoas resolveram criar uma horta aqui. Tá vendo? Criar uma plantação. Olha isso aqui no Brasil. No topo do shopping é o dourado em São Paulo, gente. Que legal, nem a tia sabia. Olha lá, nós temos também uma plantação, ó. Eles criaram uma outra horta aqui. Ou seja, já que é um centro urbano e não tem muito espaço pra ter plantações, criação de animais, então eles, o quê? Se reinventaram, como a tia disse, ó. Fizeram coisas modernas, tá vendo? É o que a gente pode fazer também. Tanto que a gente pode fazer que esse aqui é o próximo trabalhinho que vocês vão ter que mandar pra tia, ó. What's your idea of a farm? Plan and draw. Como você imagina uma fazenda moderna? Planeje e desenhe. Vocês vão imaginar que vocês agora vão virar fazendeiros, mas de uma fazenda moderna. Não de uma fazenda daquele grandona, que dá pra andar a cavalo, não. Uma fazenda onde você mora mesmo. Se você quisesse ter plantação, onde você mora, como seria? Então, você vai desenhar, planejar, desenhar e mandar pra tia esse desenho, pra tia dar um ok, tá bom? E na próxima página, terminando esta unidade, não o livro, mas essa unidade, nós temos uma musicinha, uma música. Olhando, observando a imagem, sobre o que você acha que fala sobre essa música, olha. fala sobre esses quatro animais que nós podemos ver, ó. Cow, sheep, pig e hen. A música diz assim, ó. The cow in the barn goes muu, muu, muu. E o muu, 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 repete aqui, ó. A vaca no celeiro faz muu, muu, muu. E aqui vem o barulhinho, né? O som que a vaca faz. Aí aqui repete. The cow in the barn goes muu, muu, muu all through the farm. E pela fazenda fora. Ou seja, isso dá uma ideia de que os animais nessa fazenda não ficam presos, ok? Tem o celeiro lá onde eles podem dormir e tal, mas não são cercados. Porque aqui fala, ó, que é pela fazenda fora. Eles vão fazendo esse barulho, tá? Depois da cow, nós vamos lá para o pig. The pig in the barn goes oink, oink, oink. Tá vendo? É o barulhinho que o pig faz. Depois, aí você vai repetir o refrão todo, agora com o pig. Depois com a hand, the hand. Faz cluck, cluck, cluck. E por fim, com the sheep, com a ovelha. The sheep in the barn goes ba, ba, ba. Você vai ouvir. A tia não sabe fazer muito bem. Tá? Agora a tia vai colocar a música para você acompanhar e cantar, hein? Let's sing. Vamos cantar. A tia não sabe fazer muito bem. Vamos embora. Vamos lá. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.